Ele dança, ele curte, ele canta Hey! Você tá procurando alguém pra fazer a sua cartoon urbana de Minecraft por um preço acessível e da hora? Bom, eu tenho um anúncio pra você meu querido Antes que você pule da janela ainda tem uma oferta muito bacana Se você for inscrito no meu canal e ainda comentar a hashtag item das cartoons Você vai ganhar uma promoção ao comprar a sua primeira cartoon na minha mão Sim meu querido, não perca tempo e entre em contato no Discord comigo Que vou te dar mais informações de como comprar É isso, vamos começar logo esse vídeo que eu já enrolei demais, velho E o link tá na descrição Qual foi, Diego? E selve, selve família, tudo bom com vocês? Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Ethan E hoje eu trago pra vocês mais um vídeo, galera, de Minecraft Pocket Edition E no vídeo de hoje, galera, eu trago pra vocês a atualização do nosso Adam aqui, mano Do nosso não, quer dizer, acabei errando, mano Do Adam aqui de animação, mano, na skin que eu trouxe pra vocês um tempão atrás, velho E hoje saiu a atualização, mano, eu tava esperando aí, velho, pra tá trazendo pra vocês E hoje saiu, mano, saiu agora a pouco e eu decidi tá trazendo pra vocês Então, vamos começar o vídeo, velho Primeiramente, galera, vai ser um vídeo rápido aqui, beleza? Então, eu vou tá mostrando junto com o meu Adam aqui, mano Que tá funcionando também, velho Mas tá com alguns bugs, mas vai tá funcionando também, beleza? E também lembrando que no multiplayer, galera, vai tá funcionando, velho E funciona também sem precisar colocar aquelas skins que eu ensinava antes, mano Então, vai tá funcionando aqui com qualquer skin, beleza? Entrando aqui no mundo de seu amigo, vai tá funcionando no multiplayer de boa Então, eu vou tá mostrando pra vocês aqui, ó, mano Primeiramente, a gente vai fazer o seguinte, velho E, bom, se vocês quiserem saber mais sobre esse Adam, galera Vai tá aparecendo aí no card um vídeo onde eu falo pra vocês sobre esse Adam, beleza? Lá eu mostro tudo, basicamente E aqui eu só vou mostrar as coisas básicas mesmo, velho Então, eu vou tá mostrando o que que adicionou, velho Primeiramente, galera, temos aqui quando a gente voar, mano Olha só o que é que vai ter, galera Assim que a gente cair, velho A gente vai meio que amortecer a queda igual o Iron Man, velho Fica muito top isso Deixa eu tá mostrando pra vocês mais uma vez, velho Tá bem da hora Deixa eu tá caindo aqui pra vocês verem E fica bem da hora essa animação E também tem aqui voando, mano Deixa eu tá mostrando pra vocês Olha só que massa, velho Vou igual o Homem de Ferro aqui Fica bem bacana mesmo, velho Deixa eu tá caindo aqui E olha só, galera Colocando aqui meu Malfador Fica meio que bugado ali, mas ele mexe, mano Olha só Tá bem bacana As armas aqui, olha só que massa Tá bem, ele vai acompanhando Fica bem bacana Muito show mesmo, velho Temos aqui a da Ranger Amarela Temos aqui também o Tricera Escudo Que ficou muito top, velho Olha só Acompanha certinho aí, mano E é basicamente isso aqui, mano A atualização O download vai tá aí na descrição do vídeo, galera Também ele corrigiu muitos bugs Que tinha antes, galera E também tá funcionando no multiplayer Como eu falei pra vocês, mano Então vai aí na descrição E baixa o Adol Que tá muito massa, velho Mas é basicamente isso aqui mesmo Apoia com like Se vocês gostaram, mano Mas antes Vou tá mostrando pra vocês aqui Que tá funcionando no multiplayer, velho Deixa eu tá Entrando com outro celular aqui, mano No mundo E eu vou tá mostrando pra vocês Calma aí Tá aqui, galera Deixa eu tá mostrando pra vocês, ó Entrou aqui no outro celular, mano Entrei aqui no outro celular Eu vou tá mostrando pra vocês Como vocês podem ver Aparece a minha skin aqui De boa, velho Tá funcionando Eu vou tá até andando aqui Pra tá mostrando pra vocês Tá meio que bugado um pouquinho, velho Mas meio que tá funcionando, velho Olha só Deixa eu tá mostrando pra vocês aqui, ó Muito louco, velho Tá meio que travado assim Tá com alguns bugs Mas eu creio que vai atualizar, velho Olha só Mas tá funcionando aí de boa Deixa eu tá clicando no chão Pra vocês verem, olha só Tá bem bacana mesmo, velho E é basicamente isso aqui, mano Você vai tá conseguindo jogar aí com o seu amigo de boa Beleza E aí vai tá podendo jogar aí o seu survival Com esse addon de animação, mano Então é isso basicamente, galera Então é isso Falou E até o próximo vídeo Fui E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho